Um brinde a maior artista do Grajaú! Eeeeeee! Aí ó, artilheiro! Respeita a porra! Nasci de chuteira, meu irmão! Porra! Porra! Que esmalte é esse na tua unha, Leonardo? Quem vai querer pra ver? A gente toca de drag. Travesseiro. Capitão, tem armário aí? Eu acho que eu tenho um armário perfeito pro que o senhor precisa. Ô, Carlão. Um espaço pra gente antiquada, machista que nem você, tá cada vez menor. O que é essa, caralho? O que que tá acontecendo aqui? Guga! O que aconteceu até a noite? Meu Deus, uma coisa é ser hétero. Outra coisa é ser porra. É o quê? Você vira lobisomem depois que escurece? Ela é exatamente lobisomem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.